Olha aqui, Serginho, que coisa linda que a mãe tem. A senhora Maria fez. Homem de passos. Homem de passos. Da Cacau Show com a Marisa. Olha a nossa. Olha a brecha. Serginho, ainda tem. Olha lá, ainda tem coelho agora. Eu tenho coelho ainda. Tem coelhinho lá dentro, a Marisa ficou feliz. No tempo dela ela ganhava ovo de galinha. É ovo de galinha. Olha o arroio embrulho aqui. Sinta. Olha aqui. Eu dei balanço agora. A Marisa da Marisa da Cacau Show, hein? Cacau Show. Marisa da quantos anos você dá esse ovo aí? Uns 200 reais, né? Uns 200 reais. Gente, a Marisa, quantos anos? Uns 200 reais, não foi esse ovo? Foi.